Mais uma festa de Santo Antônio está chegando ao fim e aqui no Convento de Santo Antônio em Canidé é clima de festa, é clima de alegria. A gente conversa um pouco com o guardião do convento que fala melhor pra gente sobre a programação deste dia 12 como também o convite especial para celebrar o dia festivo de Santo Antônio aqui no convento. Paz e bem, a programação dos festejos está chegando ao final hoje teremos a penúltima noite mas o dia da manhã de hoje é o dia da partilha dos serviços do pão do serviço. Então, com Santo Antônio fazemos o cuidado com a criação o cuidado com os outros um amanhã de atenção com o cuidado atendimento médico, atendimento jurídico testes rápidos, vacinação, atendimento clínico então, no dia de hoje, de cuidarmos do corpo de cuidarmos da vida e à noite celebrar a Santa Missa dia dos namorados cuidando também um do outro com a bênção dos namorados a bênção dos casais, a bênção dos noivos e aqueles que não casaram, estão solteiros para poder casar também pedir um companheiro, uma companheira para que assim, com os louvores de Deus a gente possa louvar a Santo Antônio e amanhã a novidade é que teremos a procissão saindo não do convento, mas da Basílica às 5 horas da tarde, 17 horas e de lá vamos percorrer algumas ruas da nossa cidade em direção ao convento, onde daremos início à Santa Missa às 18 horas e no final nós teremos barraca, atrações, quermesse hoje teremos a quadrilha estreito amanhã, encerrando os festejos, teremos o Sidney Vanderlei e muita alegria, leilão amanhã também venha participar com a gente para que a gente possa concluir os louvores a Deus desta festa que tem como tema Santo Antônio, o homem feito a oração fazendo da nossa vida também uma vida de oração venha participar conosco amanhã é dia de festa aqui no convento então é momento também de convidar toda a população os paroquianos para vir celebrar junto com vocês frades, que vão estar celebrando o dia de Santo Antônio aqui em Canindé nesse ano, essa novidade da procissão vindo da Basílica, teria já uma rota que pudesse ser divulgada, Frei? sim, existe já uma rota no momento eu não vou saber dizer os nomes das ruas mas vamos percorrer mais ruas um trajeto um pouco maior do que o do ano passado para que Santo Antônio possa abençoar a nossa cidade passando por mais ruas passando pela casa de várias pessoas que não conseguem vir até a igreja não conseguiram participar da trezena Santo Antônio vai até você e na procissão teremos uma novidade que esta novidade só vai ver quem for participar outra novidade também outra novidade não outro pedido traga o pão para poder ser abençoado eu faço um apelo para que as padarias para que as pessoas de boa vontade possam participar também doando o pão de Santo Antônio para que cada pessoa possa sair com o pão e a casa onde tem o pão de Santo Antônio você coloca o pão na farinheira ele não mofa na farinheira e no outro ano você parte aquele pão você abençoa e divide com todos da sua família faz uma oração pedindo as graças de Deus pela intercessão de Santo Antônio e no ano seguinte você pega um pão novo e faz esse novo trajeto onde tem o pão de Santo Antônio não há necessidade de pão material naquele lá para encerrar a gente reforça mais uma vez o convite e pede sua bênção pois é, venham participar conosco trazendo alegria trazendo paz e fazendo também da sua vida uma vida de oração isso vos pedimos aqui desta capela que tem o primeiro altar o altar mais antigo este altar que está no fundo é o altar da antiga basílica de São Francisco é o que restou da primeira basílica então podemos dizer que este altar é o altar mais antigo de Canindé que pela intercessão de Santo Antônio desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre Amém então venha participar você também neste dia 12 a partir das 18 horas aqui da última noite vamos dizer assim de trezenas já nos preparativos para o dia festivo de Santo Antônio amanhã dia 13 será um dia com bastante alegria com bastante festividade aqui no convento onde você também é convidado a participar a partir das 5 horas da tarde saindo lá da basílica de São Francisco a procissão com Santo Antônio a tradicional procissão com Santo Antônio vindo em direção ao convento onde às 18 horas estará a missa festiva venha também participar desse momento de bastante alegria de convivência e de louvar a esse santo que é tão querido pelo povo canindense as imagens são de Naldo Pinheiro eu sou Lucas Martins retornando para os estúdios e aí